E aí, K-poppers e dorameiros de plantão, estamos de volta com mais um vídeo aqui no canal. Hoje, galera, trazendo aí a reaction do episódio 2, ok? Eu postei um vídeo agora há pouco no canal, galera, agradecendo aí pelos 1K. O canal chegou a 1K, eu nem acredito nisso. Admito que eu ainda tô um pouco em choque. E também me desculpando, porque eu sei que muitos de vocês me pedem para colocar subs em inglês. E eu não tenho confiança, galera, eu não sou boa em inglês. Tipo, eu falo um pouco e eu entendo inglês muito bem, mas eu tenho uma dificuldade muito grande de falar. Então, eu fiquei com receio e até tava morrendo de vergonha de gravar o vídeo em inglês. Mas eu queria agradecer aí todos que acompanham o canal, tanto os fãs brasileiros como internacionais. E, enfim, mais foco no vídeo, hora da reaction, ok? Então, mais uma vez, muito, muito obrigada e vamos lá, ok? Go, go, go! Mas antes, intro! Voltamos e vai! Ok, ele tá no quarto do hotel chorando! Ok, por que ele tá chorando no quarto do hotel? Ah, ele tá chorando pela girl. Eu, na real, não entendi se essa girl era a namorada dele ou do outro boy. Eu conheço essa música. Eu conheço essa música. You are my everything. É de alguém essa música, agora eu esqueci. Ok. Sim, é muito difícil ser só amigo. Se você é ex dele, é difícil. Não tô dizendo que é impossível, tá, galera? Mas é difícil. Ok, muitas luzes. Ok, muitas luzes. Ok, ele tá preocupado com o boy. E tá felizinho de pensar no boy. Não, não é, né, né, né? Hum, louco-ká, né? Ai, não joga verdades assim na cara, dói? Bom, ele não tá nem aí pras verdades. Ok. Será que esse boy gosta dele? Eu acho que ele gosta dele. Ai, é mesmo, eu tinha esquecido. Ok. Eu tô confusa. Ok, você pega o braço do boy assim, fácil, sai tocando. Eita, ficou tudo escuro. Tá com medo do escuro, boy. Ok. Isso tá fofo. Ele quer ver as estrelas com o boy, ok. Mas eu admito que é um pouco bizarro. O funcionário literal tratar o hóspede dessa forma. Ok, essas poses opostas tá fofo. Enfim, é meio estranho um funcionário tratar o hóspede assim, mas ao mesmo tempo é fofo. Tem duas lua no céu? Ok. Ok, algo deu errado. Você tá feliz porque você tá com o boy. Ok, você tá sendo fofo. Você mal conhece o cara e literal já tá tipo babando por ele. Nossa, ele dormiu. Ok. 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 Nossa, ok. Isso foi fofo. O boy, que o boy literal tá com vergonha. Ok. Dia seguinte do hotel e começamos animado com a dancinha. Música em abatida. Eita boy, que blusa colada. Ok. Ok. Ok, os amigos estão provocando. Ok, levaram bronca do chefe. Acho que é um chefe, né? Ih, o boy tá indo embora. Isso vai dar ruim. E você literal gosta dele, mas se você não falar nada, você vai perder. Ok, como dizer verdades na cara de um cliente. Eita, ok, arriscando até o trabalho pelo boy. Isso é sério, agora eles vão ficar fazendo promessa de mindinho a cada episódio? E o outro boy tá aí sofrendo por causa desse boy. E enquanto isso, a Grel, que era ex do boy, pelo visto, tá com o outro. Eu acho que essa piscina é de bordo infinita. É, laiai, essa cara de insatisfeita. Por que eu acho que isso vai dar ruim? Eita, não encosta. Eita, não encosta. Meu Deus! Grel, o seu boy literal tava tocando nele primeiro. Ó, o boy, você deixou a mala. Meu Deus, ele tá tomando um monte de comprimido? É, ele tá tomando um monte de comprimido. Tudo bem que ele deixou um monte cair, mas ele tomou muito comprimido. Trancou o coleguinha pro lado de fora, mas... Gente, que forte foi o comprimido pro boy literal ter apagado assim em dois segundos. Mas... Ok, isso era necessário? Ok, os batimentos estão ok. É sério que vai acabar aí? O boy... Ok. Então os comprimidos não fizeram nada. Ok, isso foi fofo, galera. Foi muito fofo. Quase me matou de susto no final, mas foi fofo. Enfim, é isso, galera. Deixem seu like, se inscrevam aí no canal, por favor. Muito obrigada mais uma vez. E é isso. Beijinho, beijinho. Tchau! Tchau! Tchau!